Fala galera, os meus coisas aqui do grupo tá muito viciado, ué, tanto de coisa Aí, 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 chegou de novo, 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 não para Aí, aí, o Thiago Aí, deixa eu ver essa coisiquinha, o que é isso? Aí, tá aqui, enfim, parou um pouco, né, ufa, cheguei cansado de pagar aquelas coisas, aí, ainda bem que parou Vamos jogar um pouquinho de Tom Oi, Tom Fala galera Ah, lembra de novo, hein, gente, ó lá Ih, quer nem comer o cara Ih, vai no banheiro Ficou com medo Tá cagando, velho Tá um banho nele, né, banho de ducha Ele toma banho de roupa, filho, é, é, mutante Come isso Fala galera Deixa eu dar uma comidinha pra ele aqui Comprar uma comidinha, né Oi, gente, não para de enxergar coisa Olha o tanto de coisa Oi Vamos jogar no joguinho aqui Olha, eu não sei jogar, mas vamos jogar pra vocês verem Eu não sei, viu Eu não sei Eu não sei jogar esse jogo, olha Eu não sei Eu não sei Viu, gente, eu não sei Eu sou burro Só tira o zelo Eu fico muito feliz de receber, meu amigo Vinícius Lúmer Que é o presidente da energia Porque desta forma, neste bate-papo Você consegue... Por que tu fazendo esse barulho? Pique Falou, galera Eu e o Diego Olha, aqui a gente ligando Olha quem O Thiago Gamer E aí, Thiago Gamer Alô Alô É o Thiago Gamer, é? Não Não Quem que é? Quem que é? É o Garimaldo É o Garimaldo Ah, Garimaldo Foi mal, então Desculpa Desculpa E falou, galera